Sou um ser humano com minhas imitações Também tenho as minhas falhas, sou cheia de imperfeições Tem dias que eu prefiro me silenciar Sentir o vento passar Mas hoje está doendo Parece que esse vento Nunca vai passar Estou cansado de lutar Mas é pra o meu crescimento E eu sei que é por um tempo Deus está me ensinando Estou aprendendo a adorar Se eu não conseguir falar Entenda as minhas lágrimas Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se força me falta Perdoe a minha fraqueza Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Sou um ser humano com minhas imitações Também tenho as minhas falhas Sou cheia de imperfeições Tem dias que eu prefiro Me silenciar Sentir o vento passar Mas hoje está doendo Parece que esse vento Nunca vai passar Estou cansado de lutar Mas é pra o meu crescimento E eu sei que é por um tempo Deus está me ensinando Adorar Se eu não conseguir falar Entenda as minhas lágrimas Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Se força me falta Perdoe a minha fraqueza Vem me consolar 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 Se eu não conseguir falar Entenda as minhas lágrimas Meu gesto mais sincero Está em meu olhar Está em meu olhar Se eu não conseguir falar Sem força me faltar Perdoe a minha fraqueza Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Espírito Santo, meu amigo Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar Vem me consolar